O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Hoje a liturgia da palavra nos ensina que o Senhor é o bom pastor que nos conduz. E aqueles que se colocam como seu rebanho, que escutam a sua voz, que se colocam dentro deste redio, certamente estarão seguros. É verdade, portanto, que o Senhor se apresenta em outros momentos, como este bom pastor, em outras passagens do evangelho, ele se apresenta como a porta do redio, do lugar onde será guardado as ovelhas, Porque elas reconhecem a sua voz e elas sairão de dentro do estábulo, somente quando o pastor chamar pelo nome. Porque elas reconhecem a voz, elas conhecem o pastor e o pastor as conhece. Por isso, inclusive, um dos motivos que as portas das igrejas, especialmente a principal, a do meio, ou algo assim, Sempre tem um tamanho um pouco maior, sempre deveria abrir e não correr, Porque Cristo se abre a nós, para ser exatamente este sinal de acolhida, Porque ele está aberto para todas as ovelhas que vêm a ele, Mas também as guarda, por isso, quando fecha, portanto, nós que estamos dentro da igreja, Junto ao redio do Senhor, somos protegidos. Por isso, inclusive, cantamos com o salmista, Este desejo de estarmos em segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estáis comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. E aqui, esta segurança é alcançada de duas formas. A primeira delas, porque com este bastão, o Senhor nos alcança, Antigamente, se batia nas azeitonas, para que elas caíssem, E as ovelhinhas pudessem comer as azeitonas, coisas assim, as frutinhas, E assim, portanto, dava o alimento, a segurança alimentar, Ou coisas do gênero, né? Até para pastorear, para fazer com que elas que estavam mais distantes, Ou coisa do tipo, retornassem ao lugar onde estavam juntos. E o cajado tinha o símbolo de proteção, Para afastar mesmo as cobras, Se o lobo está se aproximando, para ajudar naquela realidade, Naquela situação. Então, eles me dão segurança, De proteção, mas também de zelo, de pastoreio, de cuidado, Que o pastor tinha, para com as ovelhas. Jesus, portanto, é este, que nos guarda, nos zela, Com aquilo que é necessário, No sentido do alimento, No sentido da vida espiritual, Mas também de proteção. Por isso, que daqui a pouquinho, Nós iremos ungir, por exemplo, Estas crianças, que serão batizadas, Com o óleo dos catecúmenos, Ou seja, o óleo do batismo. Este óleo, que é ungido, é passado no peito, Quer recordar exatamente, Este, esta proteção divina, Que nós queremos dar, A força que vem de Jesus, Para que eles possam, Escorregar mesmo, das ciladas diabólicas. Né? Veja, o diabo, está como o leão, A rugir, pronto a devorar. Isso está escrito, lá na carta de São Pedro. Está pronto. E ele vem, a todos os instantes, Tentando verdadeiramente, perder a nossa alma. Fazendo perder, realmente, A nossa vida, em Deus. E portanto, este óleo, Quer recordar, quer lembrar, Assim como antigamente, Os soldados, passavam, né? O óleo, no corpo inteiro, Para que assim, Quando entrasse em combate corporal, Com o outro combatente, Com o outro guerreiro, De outra nacionalidade, Ele pudesse escorregar, né? Ou quando o outro tentasse pegá-lo, Ou coisa do tipo, Ele escorregasse. Também, portanto, Este óleo, Que é ungido no nosso peito, Quer lembrar, Através do sacramento do batismo, As chances e oportunidades, Que o Senhor nos dá, De escorregarmos, Das ciladas do demônio. Para que o nosso coração, Jamais esteja, Sob a posse, Sob as garras do diabo. É por isso também, Que às vezes, Em outros salmos, Nós escutamos o, Sonda-me, Senhor. Este sonda-me, Quer sim, Recordar o sentido de, Sondagem, De que o Senhor nos guarda, Ele fica andando próximo de nós, Ele nos sonda, Mas também, O sentido, De sonda mesmo, Quando a gente precisa ir ao médico, E às vezes, Não estamos conseguindo comer, Por exemplo, E é preciso passar uma sonda, Então, Esses dois sentidos, Que o Senhor quer trazer, A nossa realidade, A nossa vida. Trazendo tudo isso, Nós escutamos, Na semana passada, No domingo passado, No evangelho, Particularmente, Jesus, Que chama, Os doze apóstolos, E os envia, Dois a dois, Para evangelizar, Em todas as, As casas, E cidades, Onde ele mesmo, Deveria ir, E fazer algo, Que era, Poder, Tinha autoridade, Por parte, Do próprio Jesus, Vocês irão, Anunciar, Portanto, A boa notícia do reino, Mas também, Terão autoridade, Para expulsar demônios, Para curar, E isso, Fez com que muita gente, Acolhesse, Verdadeiramente, O evangelho, Muita gente, Acolhesse, Verdadeiramente, A boa notícia do reino, E fez, Portanto, Com que os apóstolos, Ficassem conhecidos, E veja minha gente, Não é que eles fizeram, Um encontro, Um retiro, Um acampamento, Ficou dias, Falando sobre Jesus, Não, Uma pequena passagem, Eles passavam, De casa em casa, Falavam sobre Jesus, Sobre o amor, Que ele vem empregar, Que ele vem anunciar, Sobre a conversão, Arrependimento, E é isso, Bora para outra casa, E isso, Faz com que as pessoas, Ficassem sedentas, Ficassem desejosas, De estar, De permanecer, Com Jesus, De querer, Verdadeiramente, Fazer esta experiência, Com Jesus, E estar com ele, E aí, Depois que os apóstolos, Retornam, Muito animados, Com aquela realidade, Porém, Cansados, Né, Veja que eles, Não tinham tempo, Nem de comer aqui, Porque o povo, Começou a vir, Procurá-los, Né, Querer saber, Querer escutar, E olha, Os apóstolos, Reuniram-se com Jesus, E contaram, Tudo o que haviam feito, E ensinado, A gente só ama aquilo, Que conhece, Então, Eles ensinaram, Sobre Jesus, E as pessoas, Começaram a amar Jesus, Começaram a desejar, Estar com Jesus, Começaram a querer, Ficar com Jesus, E aí, Começou então, A procurá-los, E eles estavam, Portanto, Cansados, Apesar de não, Desanimados, Há uma diferença grande, Né, Entre desânimo, E cansaço, Desânimo, E cansaço, Muitos de nós, Estamos e verdadeiramente, Nos encontramos cansados, Né, Por conta de uma semana pesada, De uma situação puxada, Que tivemos nesses últimos dias, Talvez, Algumas da equipe de trabalho, Da nossa paróquia, Do nosso santuário, Por conta da festa junina de ontem, Da casa de Maria, Esteja cansado, Porque chegou tarde, Ontem em casa, E teve que vir a celebração, Da santa missa cedo, Não é? Tantas destas realidades, Mas nós não podemos deixar, Permitir que o desânimo, Tome conta e posse do nosso coração, O desânimo faz, Minha gente, Com que a gente comece, Se afastar da graça, Se afastar da misericórdia, E aí faz com que, O cansaço prevaleça, E aí a gente começa, A arrumar desculpas, Ah, não vou na missa hoje não, Porque eu estou cansado, Na verdade, No fundo, No fundo, O que acontece, Que realmente, Está imperando, É o desânimo, Né? Os apóstolos, Estavam cansados, Gente, Não conseguiam nem comer, Mas estavam animados, Animados, Né? Tanto que voltaram, Animados, De toda aquela evangelização, Daquela missão, Que fizeram, Mas estavam cansados, Vejam o que diz Jesus, Vinde sozinhos, Para um lugar deserto, E descansai um pouco, É verdade, Tanta gente, Chegando e saindo, Que não tinham tempo, Nem para comer, Então, Foram sozinhos, De barco, Para um lugar deserto, E afastado, Acontece que, Como eles eram conhecidos, Já, O povo viu, Que eles começaram, A entrar no barco, E aí falaram, Para onde que eles estão indo? Vamos deixar a gente aqui sozinhos? E começaram a, Ir a pé, Né? Começaram a correr, E deram a volta, Né? No lago, No mar, Aqui, Não lembro agora certinho, E muitos, Começaram a reconhecer, E foram correndo, De todas as cidades, A pé, E chegaram lá, Antes deles, Hoje em dia, Né? A gente fala, Ouve sobre Jesus, E coisas do tipo, Do gênero, Aí cai uma chuvinha, A gente já não vai na missa, Antigamente, Alguns anos atrás, Eu lembro a minha mãe, A avó, Contando, Né? Que tinham lá, Oito filhos, A minha avó tem oito filhos, E aí juntavam todos eles, Dentro da carroça, Alguns iam ter que ir a pé, Porque não cabia todo mundo na carroça, E coisas assim, Pegava, Gastava lá, Não sei quantas horas, Para chegar na missa, Participava da missa, Voltava embora, E coisas do tipo, Hoje tem gente, Que mora colado na porta da igreja, E não se esforcem em nada, De participar, Uma vez na semana, Da celebração eucarística, Nenhuma vez, Irmãos e irmãs, No fundo, Nós não amamos, Nosso Senhor, No fundo, Nós até, Reconhecemos, Que Ele é o pastor, Mas nós não nos colocamos, Verdadeiramente, Como ovelhas, Deste redio, Nós não o escutamos, Verdadeiramente, Nós não nos colocamos, Como verdadeiros, Conduzintes, A gente não se coloca, Debaixo, Da proteção, Do redio, De nosso Senhor Jesus Cristo, E é por isso, Que as vezes, Se torna pesado, Inclusive, O seguimento, Porque veja, O seguimento de Jesus, É a cruz, Para a gente chegar, No domingo, Da ressurreição, A gente precisa, Passar pela sexta-feira, Da paixão, Para que a gente, Chegue, A ressurreição, A vida eterna, Nós precisamos, Vencer, Estas batalhas, Do dia a dia, Neste tempo, No sábado, Da solidão, Na sexta, Da cruz, Então, Precisamos saber, Renunciar, Precisamos saber, Verdadeiramente, Acolher, As dificuldades, Impostas, Não só pela vida, Mas também, As vezes, Pelo Senhor, Como provação, A nós, E veja, Estas provações, Elas não são, Simplesmente, Para tornar pesada, A nossa vida, Estas provações, São para que a gente, Saiba lidar, Com os momentos, Difíceis, Que virão, Com as tentações, Diabólicas, As provações, De Deus, São como se fossem, Uns saios, Para que quando, Vier as tentações, Nós saibamos, Vencê-las, A gente consiga, Realmente, Suportá-las, Esta é a verdade, Portanto, Que precisamos, Estar atentos, E Jesus, Portanto, Ao desembarcar, Com os apóstolos, Viu esta grande, Multidão, E teve, Compaixão, Há uma diferença, Entre compaixão, E dó, Dó, A gente fica, Ah, Que pena, Não é mais fazer o que, É a vida, Tem gente que olha, Por exemplo, O que aconteceu no Rio Grande do Sul, Que ninguém mais fala sobre isso, Ninguém mais, Né, Ninguém toca mais no assunto, Será que realmente, Já tem tudo, O que eles precisavam lá? Será que realmente, Já construíram a casa, Já estão vivendo, Numa cama boa, Bonita, Tranquila? Certamente não, Mas a gente nem liga, Nem reza mais, Por eles, Nem mais isso, No fundo, No fundo, A gente sentiu, Dó, Dó, Viu o que tinha sobrando em casa, Viu o que tinha sobrando alguma coisa, Pega e manda, Só, Nada, Nos faz verdadeiramente, Mover, Em direção, A aquilo que necessita, Como Jesus sentiu, Compaixão, Ou seja, Sente a mesma, Paixão do outro, E isso me faz, Mover, Em direção, Me faz, Sentir, Realmente, Aquilo que acontece, Há esta, Diferença, Gritante, Entre sentir, Dó, E sentir, Compaixão, Irmãos e irmãs, Jesus, Depois de, Portanto, Sentir esta, Compaixão, Este mover, De espírito, Este estremecer, De alma, Começou, Pois a, Ensinar-lhes, Muitas coisas, Alguém pode dizer assim, Ué, Mas, Por que será que Jesus começou a ensinar? Talvez eles precisassem de comida, Quem sabe eles precisassem, De cura, De milagres, De prodígios, E tantas coisas, Ora, O que eles mais precisavam, Naquele momento, Era, Aprender, Simplesmente aprender, Escutar Jesus, Ou seja, Se colocarem, Como redio do Senhor, Tem gente, Que as vezes, Deixa de participar, Das celebrações, De vir às missas, Porque não foi atendido, Num milagre, Num prodígio, Numa situação, Numa dificuldade, Que estava passando, Não é? Porque, Quer e vê Deus, Como um supermercado, Que eu vou, Faço, E dou a minha esmola, E decido, Que ele precisa, Me dar alguma coisa, Em troca, Né? Como se fosse, Verdadeiramente, Essa situação, De troca, De escambo, Ele tem que fazer, Um milagre, A mim, E aí, Eu em troca, Dou como esmola, Uma oração, Um jejum, Uma penitência, Uma fruta São José, Sim, Eu devo fazer, As penitências, Para corrigir, Os defeitos, De minha alma, Sim, Eu devo fazer, As minhas orações, Para vencer, O diabo, Em mim, As ações diabólicas, Em mim, É para isso, Que eu preciso, Verdadeiramente, Buscar o Senhor, E aí, Nós entendemos melhor, A primeira leitura, Que nós ouvimos, O Senhor, Dizendo ao profeta Jeremias, Ai dos pastores, Que deixam perder-se, E dispersar-se, O rebanho, De minha pastagem, Diz o Senhor, Irmãos e irmãs, Quantos de nós, Que aqui estamos, Quantos, E quantos de nós, Que aqui estamos, Que tem responsabilidade, Que são pastores, Em suas casas, Como pais, Mães, Agora, Tantos padrinhos, Madrinhas, Não é? Se foram convidados, Portanto, Para ajudar, Para auxiliar, Os pais, Na missão, De educar, De conduzir, De conduzir, Os filhos, Ao supremo pastor, Que é Jesus, E é o próprio Senhor, Que está dizendo, Ai dos pastores, Que deixam perder-se, E dispersar-se, O rebanho, De minha pastagem, Quantos jovens, Têm se perdido, Por causa, Da negligência, Dos pais, Da negligência, Dos padrinhos, Não é? Não é raro, Nós encontrarmos, Esta realidade, Nem um pouco, Cuidado, Viu? Muito cuidado, Serão cobrados, Por isso, Quem é que vai nos julgar, O próprio Senhor disse, Os vossos filhos, Os vossos filhos, E aí vai chegar, No último dia, Diante do Senhor, Os filhos vão dizer, Eu fui para o inferno, Por sua culpa, E você vai para o inferno também, Cuidado, E aqui eu estou colocando, Os filhos, Mas todos nós, Que temos algum tipo, De serviço pastoral, Algum tipo de cuidado, Com o outro, Não é? Inclusive, Eu como sacerdote, Se eu deixo de pregar, De anunciar, Esse tipo de realidade, De situação, Eu negligencio, E serei cobrado, Por isso, Porque a quem mais foi dado, Mais será cobrado, E se foi dado, Filhos a vocês, Será cobrado, Portanto, Essa realidade, Ah, padre, Então, Eu não vou ter filhos, Ora, A sua promessa, Também foi, De, Telos, De ensiná-los, Prometo, Né? O próprio Senhor, Através da igreja, Pergunta a você, No dia do seu casamento, Queres, Prometes, Deseja, Deseja, Aceita, Receber os filhos, Que Deus, Confiar, Deus está confiando, Não é isso que diz aqui, O rebanho, Os filhos, As crianças, As pessoas, Pertencem a Deus, Mas, Ele vai confiar, Portanto, A vocês, Aceita, Acolher, Os filhos, Que Deus, Vos confiar, Ensinando, Educando, A lei de Cristo, A seguir, A lei de Cristo, E da igreja, Aí a resposta, Sim, Aceito, E aí fica a vida inteira, Tomando anticoncepcional, A vida inteira, Usando camisinha, A vida inteira, Fazendo, Usando, Tipo de coisas, Que não são, Evangélicas, Não são, Católicas, Não são, Cristãs, Ah padre, Mas é um esforço, Tenho, Busco, Mas não tivemos filhos, Isso é outra história, Isso é outra realidade, Isso é outra situação, Mas, Você, Simplesmente, Cortar esta realidade, A generosidade, Um dos motivos, Pelos quais, Você se casou, Mentindo, Portanto, Diante do altar, Percebe? Deste modo, Isto diz o Senhor, Deus de Israel, Aos pastores, Que apacentam o meu povo, E aqui não importa, O tamanho do seu rebanho, Do tanto de gente, Que foi colocado, Sobre seus cuidados, E aqui eu quero incluir, Também, Patrões, Tantos patrões, Que as vezes, Não permitem, Que seus funcionários, Participem das missas dominicais, Das celebrações, De fim de semana, Não facilitam a coisa, Não é? Muito dificilmente, As vezes, A pessoa consegue participar, A parte da celebração, Por conta, Da dificuldade, Que é imposta, Pelos patrões, É o Senhor, Que está dizendo, Portanto, Aos pastores, Que apacentam, Que estão, De alguma forma, Zelando dos seus, Quando não paga, Também, Né? Suficientemente, O que é justo, Para o funcionário, Tudo isso, Vós dispersasteis, O meu rebanho, E o afugentasteis, E não cuidasteis dele, Eis que irei, Verificar isso, Entre vós, O Senhor irá, Analisar, Portanto, E castigar, A malícia, De vossas ações, Diz o Senhor, Quando nós não agimos, De modo, Coerente, De modo, Verdadeiro, De modo, Honesto, De modo, Justo, Seremos, Cobrados, Por essa realidade, Cobrados, Aqui, O Senhor está dizendo, Particularmente, Aos reis, Aos reis de Israel, Que se deixaram, Perder, Começaram a adorar, Outros deuses, E assim, Consequentemente, Também o povo, Começou a afastar-se de Deus, E aí, Muitos começaram a ser dispersos, Por causa do exílio, Da Babilônia, Da Assíria, E então, Reunirei o resto, De minhas ovelhas, De todos os países, Para onde forem, Forem expulsas, Por conta do exílio, Que eu acabei de dizer, E as farei, Voltar a seus campos, E elas se reproduzirão, E multiplicarão, Suscitarei para elas, Novos pastores, Que as apacentem, Os bispos da igreja, Os sacerdotes, Né? Esses são os novos pastores, Elas não sofrerão, Mais o medo, E a angústia, Nenhuma delas, Se perderá, Eis, Que virão dias, Em que farei nascer, Um descendente, De Davi, Jesus, É o rebento, Né? Descendente, Da descendência, Do rei, Davi, Por ocasião, Do reinado, De São José, Não sofrerão, Desculpe, Reinará, Como rei, E será sábio, Fará valer, A justiça, E a retidão, Na terra, Naqueles dias, Judá, Será salvo, E Israel, Viverá tranquilo, Jesus é o leão, Da tribo de, Judá, Este é o nome, Com que o chamarão, Senhor, Nossa justiça, Aqui, Portanto, Desde, O rei Davi, É escolhido, Um pastor, Um pastor, Para ser rei, Né? Davi, Era pastor, E foi ele, O escolhido, O que foi, Desejado, Portanto, Por Deus, Para se tornar, Este rei, Para conduzir, O povo, Lembram-se, Quando estava na guerra, Contra os filisteus, E Golias, Foi apresentado, Para ser o combatente, Saúl, Que era o rei, E que tinha, Portanto, Todas as, As possibilidades, De conduzir, O povo, E de proteger, Portanto, Com bastão, E com cajado, O que é que fez? Cruzou os braços, E falou, Tem algum israelita, Que quer seguir, Quer lutar, Contra o, O Golias? E ele sentou, Ficou de braço cruzado, Ele não se prontificou, Para lutar, Para fazer, Para proteger, Portanto, O seu povo, E ele decide, Mandar um menino, Raquítico, Pequeno, Né? Diz a palavra de Deus, Que Davi, Era pequenininho ainda, Tinha, Bela formosura, Ruivo, Mas, Não era muito, Grandes coisas, Não era um lutador, Não era um combatente, Nem participava do exército, Era pastor, E aí, O Saul, Acho que vou mandar mesmo, O Davi, Para combater com o Golias, Eu vou mandar mesmo, O Davi, Esse pequenininho, Esse rapazinho, Que vem se prontificar, Ele mesmo, Não se apresenta, Ele mesmo, Não se coloca, Para zelar, Para cuidar, Do seu povo, E por isso, Então, Davi vai, Vence, O Golias, E aí, Entenda, Ele inclusive, Começa a caçoar, De Davi, Acaso, Sou cachorro, Para vir a mim, Com paus e pedras, Né, Eu que estou paramentado, Todo, Para a guerra, Para o combate, Você vem com pedras, E aí, Nós sabemos, Qual é a história, Qual foi a finalidade, Com uma pedra somente, Ele vai, E afunda, Na testa, Daquele gigante, Né, Onde ele cai, Morto, Desmaiado, E logo na sequência, Davi então, Vai e corta a cabeça dele, Protege, Cuida, Verdadeiramente, Daqueles que foram colocados, Sobre seus cuidados, Então, Está aí nele, O verdadeiro rei, O verdadeiro, O verdadeiro pastor, Que deveria conduzir, O povo de Deus, E por isso, Então, O Senhor vai dizer, A Davi, Que ele iria, Suscitar, Da sua casa, Alguém para conduzir, E nós sabemos, Que Jesus é este pastor, Porque ele mesmo se apresenta, Eu sou o bom pastor, Que conduz, Que as ovelhas me escutam, Elas se deixam conduzir, Eu que conduzo, Para verdes pastagens, Para águas correntes, E minha gente, Muitos de nós, Estamos, Acomodados, Bebendo poça d'água, Bebendo, Né, Um lamaçal, Acham que é suficiente, Quando o próprio Senhor, Está querendo conduzir, A cada um de nós, Sedentos, Sedentos, Para águas correntes, Cristalinas, Para uma fonte, De água viva, Que é o próprio Senhor, Que sacia a nossa sede, Que sacia a nossa fome, Que dá de comer, Portanto, Com a fina flor do trigo, Precisamos verdadeiramente, Buscar, Conhecer Jesus, Fazer a experiência, Pessoal com Ele, E assim, Querer, Desejar, Ficar ansiosos, Por permanecer, Estar, Ficar com Jesus, E levá-lo, Ele para casa também, Conduzir, Em todos os lugares, Que a gente vai, Nós não podemos ser, O tipo de católico, Que usa, O catolicismo, Como se fosse um chapéu, Eu entro na igreja, Coloco o chapéu, Do ser católico, Participo da missa, Tudo mais, Vivo a minha fé, Aí quando eu vou sair, Tiro o chapéu, Agora vivo a minha semana, Eu sou católico, Ou deveria ser, A todo instante, Em todos os momentos, Eu sou cristão, E eu acredito, Portanto, Nas verdades da fé, Na lei, Na justiça, Na misericórdia do Senhor, Em todos os instantes, Em todos os lugares, E é isso, Queridos irmãos e irmãs, Pais e padrinhos, Que precisam estar, Verdadeiramente atentos, Padrinhos, Vocês foram escolhidos, Talvez, Para, Algo que, Ah, Eram muito próximos, Eram amigos, Isso e aquilo, Mas, É imposto, Vocês são revestidos, De uma autoridade, Sobre estas crianças, Autoridade, E talvez, Uma autoridade, Até sobre os pais, Para conduzir, Para cobrar deles, Inclusive, Já contei isso, Inúmeras vezes, Inúmeras, Muitas vezes, Que uma prima, Me escolheu, Para ser padrinho, Né, Do Vitor Hugo, Que é o primeiro, Dos meus afiliados, E eu disse a ela, Eu falei assim, Tem certeza que quer, Eu ainda era seminarista, Ela, Não, Quero sim, Tá bem, Quando ele tinha, Mais ou menos, Uns quatro aninhos, Que eu fui fazer uma visita, Agora ele já tem oito, Né, Mas eu fui fazer uma visita, Quando ele tinha uns quatro aninhos, E logo que eu cheguei, Ele já denunciou a mãe, Né, Dindo, A mãe não me levou na missa hoje, E aí ela, Fica quieto menino, Mas já tinha denunciado, E aí eu fui, Puxei a orelha dela, Ora, Não foi ela mesmo que pediu, E eu tinha que ajudá-la, A conduzir a salvação, Ele, Né, Então, Enquanto, Ele está sob a responsabilidade, Dela, Tem que puxar a orelha dela, Então, Os padrinhos têm sim, Autoridade sobre os pais, E pais, Não adianta ficar chateadinho não, Foi você que escolheu eles, Né, Foi você que falou assim, Ah, Eu quero que vocês me ajudem, A educar minha criança, Na fé de Cristo e da igreja, Né, Desejo verdadeiramente, Que vocês me ajudem, A salvá-la, Me ajudem, A fazer com que realmente, Sejam conduzidos na fé da igreja, Que eles sejam batizados hoje, Mas que vivam o batismo, Em todos os dias da vida, E aí vai cobrar, Entrar na catequese, Vai cobrar, Se está rezando, A missa, Se está participando da missa, Se tem uma sagrada escritura, Inclusive, Eu acho que presente de padrinho e madrinha, Tinha que ser na data de batismo, Na data do batismo, E sempre relacionado a fé, Ah, Mas é tio também, Coisa assim, Outra história, Mas, Por ocasião de ser revestido de padrinho, Se eu vou lembrar, Se eu vou ofertar alguma coisa, Eu tenho que lembrar, Inclusive, A data do batismo do meu afilhado, Sabe, Falar para ele, Olha, O dia que você nasceu para Deus, Que você deixou de ser criatura, Já era amado como criatura, Mas agora, Como filho de Deus, Você passou a ser, Fazer parte, Da herança do Senhor, Coerdeiro com Jesus Cristo, É para isso que servem os padrinhos, Portanto, E assim, Verdadeiramente, Cumprir, Este mandato, Este revestimento, A bênção que é derramada, Sobre vocês também, Particularmente, No dia de hoje, Torna impossíveis as coisas impossíveis, Valei-me São José,